Então aqui, falando mais a respeito disso, da Bajaj estar subindo nas colocações e tudo mais, a gente já pode ver que agora, perto de inaugurar a fábrica do Brasil, o Bajaj se torna associado à AbraCiclo. Gigantidiana está construindo uma unidade em Manaus com capacidade de produzir 20 mil unidades por ano. A empresa agora faz parte da Associação de Fabricantes. Fechou? E aqui está mais. A Bajaj, uma das maiores fabricantes do mundo, se tornou nova integrante de Associação Brasileira das fabricantes de motos. A AbraCiclo será a primeira unidade fabril da marca fora da Índia, apesar de existir montagem de motos em empresas de outras localidades. Localizada em Manaus, a fábrica terá capacidade produtiva de 20 mil unidades por ano. É um importante reforço para a indústria Duas Rodas aqui no Brasil, principalmente para a Zona Franca de Manaus. Estamos atraindo novos investimentos, gerando empregos na região, disse Marcos Bento, presidente da AbraCiclo, em comunicado. A perspectiva da Abajaja é lançar a mão da produção no final de maio. Lembra que eu falei para vocês? E atualmente as motos da marca indiana já são montadas no Brasil. A prisão é uma parceria com a Drafra. Em transferência de produção será feita de forma gradual. Bom, a gente já pode ver que, apesar dos números da Abajaja ainda estarem em uma crescente muito boa, ela já chegou ali no top 10. Vamos ver se ela vai manter nos top 10 até o final do mês. Então, que nem a última montanha disso, até o dia 13 ali, ela estava na décima posição. Mas pelos números que ele acabou de passar para a gente, não será atingida tão facilmente assim. E agora, a gente pode ver que a movimentação da Abajaja vai mudar daqui para frente. Vai mudar principalmente depois que o polo industrial estiver pronto, depois que tudo estiver ali nos conformes, aí o bicho vai pegar de acordo, meu amigo. Porque, por enquanto, pela limitação da Drafra, não tem... Qual que é a lógica de sair abrindo um monte de lojas, né? Pegando um monte de parceiros comerciais como os donos das lojas. Qual que é a lógica da Abajaja fazer isso? Sendo que a produção dela é limitada. Ah, é porque a Drafra... Não, porque a Drafra está no limite, meus amigos. A Drafra deve estar ali no gargalo, ali, ó. Então, não tem lógica agora. Agora, quando fica pronto o polo industrial de Manaus, aí a capacidade vai para 20 mil anuais. E é só o início, porque esses indianos têm muito dinheiro, mas tem muito dinheiro para aplicar. Onde a Abajaja chega, ela fica... Eu já falei isso aqui em algumas vezes, mas eu vou falar de novo. A Abajaja na Colômbia chegou como se fosse... Chegou por uma JTZ da vida colombiana. E os caras, em menos de seis anos, já se tornaram top 1. Top 1 na Colômbia. É lógico que na Colômbia envolve outras questões geográficas, outras questões de poluentes, outras questões de leis que contribuíram também para que a Abajaja tivesse essa ascensão de forma tão abrupta lá na Colômbia. Aqui no Brasil tem toda a questão geográfica que a Honda, em 50 anos, conseguiu atingir quase 1.300 parceiros, lojas e representantes. Aqui no Brasil é mais complexo do que isso. Só que a gente já pode ver que a Abajaja, ela está vindo para o jogo. Ela está vindo não, ela veio para o jogo. Porque além dela já estar aqui um pouco mais de um ano, eu acho que um ano e um mês, é a primeira empresa em toda a história do Brasil que um ano depois que chegou, já anunciou fábrica. Um ano depois não, né? No mesmo ano que chegou, já anunciou fábrica. E a fábrica já está para sair do papel, meus amigos. Isso é muito bom. É muito bom para nós, consumidores. Excelente, na realidade. Isso só mostra para a gente o quão forte é o compromisso da Abajaja com os seus clientes. Não só aqui no Brasil, mas com toda a América Latina, que com toda certeza, essas 20 mil unidades primárias que serão produzidas aqui no Brasil, não vai ser só para abastecer o Brasil. É lógico que essa fábrica no Brasil é um ponto estratégico demais. Porque pensa, pega bem aqui o mapa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vocês têm que perceber o seguinte. Isso aqui, além de ser uma zona franca, ok? Só que é muito estratégico. Porque através desse ponto, com toda certeza, essa fábrica não vai suprir só o Brasil. O Brasil é grande, né? Vai ser muito esforço aqui para o Brasil. Mas eu tenho certeza que essa fábrica no futuro não abrangerá somente o Brasil. Porque Abajaja está saindo daqui, da Índia, que é um lugar... Só aqui, por enquanto, tem fábrica para montar um polo industrial aqui, meus amigos, em Manaus. Esse polo industrial aqui no Brasil vai suprir toda a cadeia aqui de suprimentos necessários em todos os países hermanos aqui. E essa estratégia da Abajaja vai ser tão promissora, né? Vai ser tão boa, promissora, que muita coisa benéfica virá disso. Além de gerar emprego pra caraca, ainda vai possibilitar que abram mais e mais lojas, parceiros da Abajaja. E, consequentemente, gerando ainda mais empregos, trazendo mais dinâmica. E nós sabemos também que Abajaja atualiza muito os seus produtos. E esse ponto é um ponto muito estratégico aqui no Brasil, né? Como vocês podem ver, vai suprir muita coisa para o Brasil inteiro, tá? E não só para o Brasil, mas para a América Latina também. E outra coisa que vale lembrar também é que Abajaja, além de ela ter uma postura que, para alguns, é conservadora, eu acho ainda que ela está numa postura agressiva, por mais que ela está pisando fofo. Mas ela está numa postura agressiva, se você parar para pensar, né? Esse ano eles se prometeram até 30. Eu acho um pouco difícil. Eu sou cético nessa parte, viu? Até o final de 2024, né? 30 lojas se prometeram, que eles vão tentar, mas eu sou bem cético, eu não acredito que 30 chegará até o final do ano, mas eles falaram que vão tentar fazer isso, e isso também é uma coisa excelente, né? É uma coisa excelente. 30, velho. Então, assim, Abajaja entra às 10 mais. É uma coisa excelente para nós aqui no Brasil. Isso mostra para que Abajaja realmente veio. E eu acho, agora, aqui é um chute meu, beleza? Eu acho que daqui uns 10 anos, daqui uns 10 anos, ou até menos, deixa a sua opinião aqui embaixo, mas eu acho que daqui uns 10 anos, Abajaja, ela toma o segundo lugar da Yamaha. Pronto, falei. Uns 10 anos. Você acha que é menos? Você acha que é mais? Comenta aí. Fechou?